Bem-vindos malta, bem-vindos ao segundo dia de preparação do nosso modo carreira, bem-vindos ao nosso canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. Malta, sigam-nos no nosso Instagram, participem na nossa comunidade do Discord e vamos começar então esta pré-época. É muito importante começarmos bem uma época e a pré-época é muito importante a gente estar ativo no mercado de transferências. Maltinha, começo por dar um abraço ao treinador Pacito, um abraço para o Pacito, porque o Admilson pediu para eu dar um abraço aí nos comentários, um abraço para ti. Isso não é a coisa que eu gosto de fazer, dar abraço aí às pessoas, mas como foi um pedido especial de um treinador que já nos chega há tanto tempo, um abraço para ti Pacito, vamos a isso malta. Vamos começar então o nosso modo carreira. Neste preciso momento em que eu estou a gravar o vídeo, falta um dia e 23 horas para começar a primeira jornada. O primeiro adversário é o Israel, que treina a equipa New York e ele está a evoluir a equipa com, ia dizer nacionalidade francesa, mas não parece que ele esteja a fazer nacionalidade. Parece-me que ele está maioritariamente com a equipa original. Ele fez aqui algumas transferências, mas são transferências baratas. Portanto, compra barato, que é para depois vender caro. É assim que se faz dinheiro, é uma técnica e ele está a começar por utilizar essa técnica. Na nossa equipa estamos a tentar fazer nacionalidade inglesa, mas ainda está muito no início. A gente já vimos ser roubados alguns jogadores. Alguns jogadores importantes ingleses já estão noutras equipas, que é o caso, por exemplo, do Ramsdale, que é o melhor guarda-redes inglês, jovem, e nós não conseguimos comprá-lo. Até agora temos o Onana, não sabemos se ele vai ficar para sempre na nossa equipa ou não, mas para já é o guarda-redes. Já vamos ver depois como é que corre com o decorrer do tempo. Eu mandei ver o Ramsdale, mas já estava noutra equipa, portanto ele não chegou. Ora bem, neste momento temos 1, 2, 3 jogadores à venda. Precisamos ter quantos? Sempre. 4. Temos de ter sempre 4 jogadores à venda, é época inteira, seja em que situação for. Temos neste momento 35 milhões em caixa, em dinheiro no banco, e vamos ver se com esse dinheiro conseguimos comprar algo útil. Como isto é a versão do computador, a gente consegue clicar nesta opção chamada vista normal. Quando clicamos aqui, os jogadores não ficam divididos por posições, ficam todos os jogadores na lista de transferências, ao mesmo tempo visíveis. E a gente consegue organizar clicando no botão da nacionalidade, por nacionalidade, e conseguimos perceber se há algum jogador inglês útil para nós. Neste momento estão 2 à venda, mas não são úteis para nós, porque são de jogadores, de treinadores, aqui da nossa liga. Portanto, não nos interessa o que está aqui. Vamos agora clicar no botão de preço e organizamos por preço, do mais caro para o mais barato. E assim podemos comprar outro tipo de jogadores de outras posições. Temos aqui este jogador da Atalanta, o Freuler, mas eu digo-vos sempre uma regra, que é o seguinte, se o jogador estiver à venda por mais de 1,5 vezes o seu real valor, nós estamos a comprar caro. No caso deste exemplo, no Remo Freuler, deste jogador, ele custa, o seu real valor é 8,6. 8,6 vezes 1,5 dá menos do que os 14,7. Portanto, este jogador está muito caro na lista de transferências. Com a falta de opções, imagina que a gente precisava mesmo do médio centro. E comprem, como é óbvio, mas se não precisam, que é o nosso caso agora, ainda estamos na pré-época, não vale a pena gastar demasiado dinheiro por um jogador que não vale esse dinheiro. O caso deste Milik, está a um preço razoável, não é caro, não é barato. Acho que está ligeiramente acima de 1,5 vezes o seu real valor. Mas, eu neste momento não estou a precisar de avançados, porque eu mandei vir um avançado num olheiro. Portanto, estou à espera que o olheiro chegue. Falta mais ou menos 4 horas, um bocadinho mais de 4 horas para ele vir. Vamos ver se temos aqui mais alguma oportunidade de negócio boa para nós. Dá para perceber que não, porque a maioria dos jogadores já está comprado. Mas temos aqui um guarda-redes, 4 milhões, 1,5 vezes 4, dá 6, portanto ele está a 6,6, está ainda um bocadinho a mais de meio. Vamos ver se temos uma oportunidade melhor. Temos um defesa central, Schellini, de 37 anos. Apesar de estar caro, podia ser um bom jogador para comprar, para ter como capitão, para o início da época. Não sei se faz sentido a gente fazer isso ou não. Ele tem 78, que é uma nota muito boa. Seria titular, obviamente. E eu vou comprar, acabei por comprar o Schellini, pela sua capacidade, e pela sua idade. Às vezes dá-me jeito de ter jogadores tão velhos, e como ele é velho, vale menos. Ou seja, consigo comprar, por um preço barato, um jogador de 78. Portanto, foi uma compra razoável. Embora, como eu disse, esteja sempre um bocadinho caro, em relação ao seu preço real, vezes 1,5, que ele estava acima desse valor. Mas pronto, a gente comprou. Ora bem, temos aqui vários jogadores, mas nenhum é de... Temos aqui mais outro. Praticamente nenhum é da lista de transferências do computador. É quase tudo treinadores, jogadores que estão à venda de clubes da liga, de treinadores que estão na liga. E se a gente clicar outra vez na vista normal, percebemos que é muito complicado arranjarmos jogadores à venda do computador. Portanto, temos aqui um médio defensivo, Fabinho, que vale 21 milhões. Está à venda por 21 milhões. É quase o dobro dos 12,6. Portanto, está mesmo muito caro. Este médio da Atalanta, assim, está um bocadinho caro, mas a gente... Ainda não reforçou o... Ainda não temos nenhum médio centro. Esta contratação para o início da época poderia não ser nada má. Se calhar é isso que eu vou fazer, malta. Se calhar é isso que eu vou fazer. Não, vou esperar, malta. Vou esperar pelo olheiro. Vou ter um bocadinho de paciência. O olheiro está aqui daqui a 4 horas. Portanto, eu tenho que ter paciência que eu posso ter uma oportunidade de negócio no olheiro e se eu compro aquele médio centro depois não tenho dinheiro para comprar o jogador que vem do olheiro. Ora bem, a gente o que é que pode fazer aqui? Vender este jogador, por exemplo. Vamos vender um bocadinho a menos do máximo. Temos dois jogadores à venda aqui, mais um e outro. Portanto, já temos os quatro jogadores à venda, ok? Daqui a pouco vamos fazer já dois amigáveis, como é tradicional. Podem deixar as vossas táticas aí nos comentáriozinhos do vídeo. Isto é o modo carreira, portanto, a gente vai experimentar táticas. Maltinha, vamos dar aqui um olhinho nas outras contas rapidamente e já voltamos aqui ao modo carreira. Hoje vai começar o campeonato nacional. Por acaso, deve estar mesmo a começar se é que já não foi criada a liga. Deixem-me ver assim muito rapidamente aqui nos fóruns de Portugal o que é que foi publicado em relação a isso. Portanto, a liga é criada dia 14, portanto, é quando eu estou a gravar o vídeo. Neste momento, são nove e um quarto em Portugal e segundo o horário estipulado é das nove e quarenta e cinco às dez e quarenta e cinco. Portanto, está mesmo quase ao moderador a criar a liga. O moderador da minha meia-final é o Paulo Filipe Cunha. Aqui está, o Paulo Filipe Cunha. Esta é a meia-final, são os treinadores que chegaram a esta meia-final. Aqui é a outra meia-final. Vamos ver como é que nos corre isto. Ora bem, vamos... Portanto, esta conta está reservada para o campeonato nacional. Na liga do grupo do Zéder Resolve, eu já vi o jogo, conseguimos uma boa vitória. Não sei porquê que isto encravou. Conseguimos mais uma boa vitória contra um treinador inativo. Ganhámos fora de casa 3-0 e o Titi está inativo há muito tempo. Portanto, era um jogo que seria a esperar de ganhar. Entretanto, estamos com muitas vitórias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias seguidas e até agora ainda não perdemos. Portanto, isto está a ser uma época do outro mundo, não é? Estamos a 10 pontos do segundo classificado. Está-nos a correr muito bem a liga e vamos ver se nos mantemos assim. Mas pronto, a partir da primeira fase já passámos. Agora vamos depois à final da liga do grupo do Zéder Resolve. São 3 grupos como estes e passam 4 de cada uma das ligas. desta vão passar os 4 primeiros e depois vamos para uma final com 12 equipas. Já vamos ver como é que isto corre. Hoje foi a segunda jornada do torneio dos Porto Calais, só de treinadores dos Porto Calais. Jogámos contra o Pizzi, mas o Pizzi, como saiu da liga, é treinado agora por um computador. Por isso é que eu nem vi o jogo. Portanto, ganhámos 2-0. Isto é uma equipa treinada por um computador, por isso seria de esperar. Classificação da liga. Neste momento, temos no grupo A o Medina e o Jeff Pdubi em primeiro e em segundo. O Paulo Ferreira em terceiro e o Rui Ferreira em quarto. Depois, no grupo B temos o Cotulo em primeiro, Joyce em segundo, X-Kate em terceiro, Petrovic em quarto. Grupo C, João Araújo, muito bom treinador, ele tem estado em destaque ultimamente. O Bruno, o Bruno também tem estado sempre em destaque. Ultimamente, também faz parte da nossa equipa de moderação e ele fez aqui está agora a disputar o grupo C com o Riki e o Riki já joga isto há 50 milhões de anos. Ele é um jogador mais antigo que eu. Eu jogo desde 2009, já cá estava o Riki e já há alto nível. Portanto, ele já estava a bom nível há muitos anos. Portanto, temos o Riki em terceiro lugar no grupo e o Carequinha Zidane em quarto. O Freitas está no nosso modo carreira e está aqui no grupo D e está com 6 pontos. Nós estamos em segundo, o Marilhas está em terceiro e o Pizi, que não está a treinar agora à equipa. Portanto, é um computador em quarto lugar com duas derrotas. Ok, maltinha, neste momento está assim. Depois vamos ao mata-mata, não é? A gente construiu assim a equipa um bocado sem pés nem cabeça, mas pronto, agora já está construída. E vamos voltar aqui ao nosso modo carreira, maltinha. Vamos procurar aqui no nosso último vídeo e aproveito para vos deixar uma recomendação. Aqui lançámos um vídeo muito recentemente chamado OSM Pro e a narrativa transmédia. Dora Ayako e tudo o que se passou em janeiro de 2022. Malta, este é um vídeo de 3 minutos e 52 segundos que resume tudo o que se passou, a campanha que houve no mês de janeiro no canal OSM Pro. Foi um trabalho feito em contexto académico e foi muito interessante de fazer e este vídeo também deu-me gozo de editar e vocês vão gostar porque é uma história interessante de uma personagem criada por nós mas no total tivemos homenagear e foi isso o verdadeiro foco, homenagear a antiga mascota do OSM, o Dora Ayako que muita gente ainda conhece. Neste momento já não existe o Dora Ayako no OSM, existem estes bonecos mais realistas, é uma opção da marca. O Dora Ayako é este que está agora a aparecer aqui no ecrã mas pronto, aceita-se perfeitamente são opções da Game Basics que tem de tomar. Portanto, não está aqui para julgar. Fizemos uma homenagem por gostar do boneco e porque aproveitámos uma oportunidade para construir uma narrativa que era esse também o desafio em contexto académico. Vejam o vídeo e o malta é muito interessante acho que vão gostar. Ora bem, maltinha, vamos então ao vídeo do último episódio. vamos buscar aqui duas táticas entretanto o Vítor Brasil Bolados ele é campeão nacional brasileiro em título portanto é o melhor treinador do Brasil do ano e perguntou mais ou menos como é que foi os critérios para definir os treinadores que estão neste momento em competição. Malta, no oitavo modo de carreira as coisas estão sempre claras eu procuro sempre por isso quando lanço os vídeos e mostro-vos as coisas para não dar prioridade nem a amigos nem a colegas de grupo nem nada. Eu posso-vos dizer que daqui da nossa Liga de 20 eu só conheço os treinadores dos Portugale mais o Ricardo o próprio Vítor e aqueles treinadores que já participaram no modo de carreira anteriormente. Tenho aqui muitos treinadores que eu não conheço bem portanto havia poucas vagas para os subscritores acho que houve 5 e eu aceitei os todos no mesmo momento. O que é que eu quero dizer é que os 20 participantes desta edição é muito claro malta tivemos 10 participantes que foram sorteados entre os presidentes do canal SM Pro portanto quem adere quem apoia financeiramente o canal tem maior probabilidade de entrada então sorteámos 10 nomes através desses nomes dos presidentes e depois tivemos 2 convidados especiais um foi o Vítor que é campeão nacional brasileiro em título foi convidado especial não só por o que conquistou no campeonato brasileiro nacional mas também por ter ganho um torneio do canal OSM Pro há coisa de 2 meses mais ou menos ele ganhou o torneio e desse torneio trouxemos também mais um treinador que é o Diogo SPSS que com o Peru levou o Peru às meias finais desse torneio então fez uma prestação extraordinária e eu lancei uma sondagem a dizer se ele entrava ou não no modo carreira e está aqui por isso portanto só aqui já temos 13 treinadores 10 presidentes 2 convidados especiais mais nós porque nós estamos aqui também dentro da liga então depois houve mais um que foi o vencedor da taça da edição anterior que é o Estrilho ganhou então foi apurado diretamente portanto já estamos 14 e eu até expliquei aqui no comentário só para ficar claro malta porque eu não gosto que haja este tipo de dúvidas e muitas vezes eu sei que é difícil acompanhar todos os conteúdos mas temos portanto 10 lugares que são presidentes sorteados apoiantes sorteados 1 lugar é para o vencedor da taça da edição anterior que foi o Estrilho 2 convidados especiais portanto Vítor e Diogo SPS pelas campanhas que fizeram no último torneio 1 vencedor do torneio de homenagem ao Dora Ayak portanto o torneio que acabou agora de homenagem ao Dora Ayak foi ganho pelo Filipe Gabriel mas o Filipe Gabriel não estava disponível para entrar no modo carreira então se deu a vaga a um treinador chamado Tite12 underscore 0 que está também na liga pela vaga do pela vaga do Filipe Gabriel aqui está ele é do grupo Irmandade mais um treinador brasileiro ok portanto até agora é isto e depois contando comigo somos 15 portanto somos 15 e faltam 5 vagas porque a liga tem 20 e essas 5 vagas foram treinadores que nós subscritores que pediram acesso para entrar na liga e nós aceitámos esses treinadores precisamente ao mesmo ao mesmo tempo malta eu fui eu fui aqui à zona de amigos na zona de amigos fui a pedidos e aceitei todos pus o pisco o certinho nos treinadores todos e fiz aceitar pedido todos ao mesmo tempo ok portanto neste momento não tenho pedidos porque a liga está cheia já não é possível fazer pedido de acesso o que é que acontece nós ao fazermos isso a liga em poucos segundos encheu completamente ok e vocês podem mandar mensagens privadas a estes treinadores que eu não conheço bem mas que conseguiram ser os primeiros a chegar por exemplo o exemplo do Gui6MR são treinadores que eu não conheço malta eles até podem ser muito bons mas eu neste momento não os conheço por exemplo o Carloide também conseguiu o Carlos Grativol também conseguiu e eu não falei com nenhum destes treinadores não lhes disse o horário que ia aceitar não disse nada nada eles conseguiram porque chegaram primeiro que os outros foi coincidência ok malta e era isto que eu quero deixar claro em relação aos presidentes malta eu não sei se consigo ser mais claro que isto eu podia-vos mostrar mas eu acho que também isso é um bocado confidencial mas pronto podia-vos mostrar aqui na na podia-vos mostrar aqui na ui já estou a fazer porcadinha podia ir aqui à zona de rentabilização e vocês conseguiam ver detalhadamente quem são os presidentes atualmente no canal é pá mas não vou fazer isso porque iria estar a mostrar as contas do canal esse tipo de coisas eu acho que isso não é são detalhes a mais para justificar seja o que for ok malta mas pronto eu acho que clarifiquei tudo não há uma única pessoa que esteja em competição que pode dizer que foi favorecida nenhuma ok se o fizer está a mentir não acontece isso ora bem aliás até do do meu próprio grupo eu rejeito convites nós temos colegas de grupo que nos dizem epá deixa-me lá entrar no modo carreira e eu digo não não pode ser a gente tem que seguir uma linha porque senão tira prestígio à competição nós temos 5 portugales por estarem aqui por serem presidentes por exemplo o Freitas e Come não é presidente mas o Game 9 é e o Game 9 foi sorteado e com o bilhete dele deu o bilhete ao Freitas só por isso é que o Freitas está aqui ok o Estrilho ganhou a taça na edição anterior o Hugo é presidente e o Cascão também é presidente portanto não há nenhum colega do grupo que é favorecido ora bem vamos então fazer aqui dois amigáveis vamos aqui ao nosso alinhamento e não sei se tenho jogadores a treinar eu espero que não ainda bem não temos jogadores a treinar portanto podemos pôr os melhores jogadores no 11 inicial então vamos aqui ao nosso videozinho de ontem escolher duas táticas para a gente experimentar temos uma aqui do Lourenço obrigado a todos que nos deixam as suas táticas procura aqui o Paulo diz-nos para procurar o atacante Klaersen tem a overall baixo mas faz muitos golos eu estou na liga francesa ele é o artilheiro em 17 jogos 22 golos muito bom malta grande registro muito bom mesmo portanto o Paulo pergunta como é que pode participar no modo de carreira Paulo eu acho que esclareci agora nos últimos momentos estive a esclarecer isso Bruno Costa deu-nos aqui uma recomendação muito interessante dos jogadores ingleses para a gente ir buscar quem quiser aproveitar e temos aqui finalmente alguém acertou no meu sobrenome Grativol é um dos novos treinadores que está a aparecer aqui na liga eu desejo muito boa sorte aqui ao Carlos Frederico Grativol que corra tudo bem na liga CV o que é isto CV ah bandeira de Cabo Verde eu estava ali nas dúvidas de um jogador se era Cabo Verdeano ou não e sim é Cabo Verdeano disse-nos o Black Ralfa temos aqui mais uma taticazinha um 4-3-3 e temos o Iro Lildo a torcer pelos brasileiros ora bem vamos então começar com a tática 5-2-3 do Lourenço vamos lá começar malta um 5-2-3 é uma tática que nos últimos dois anos mais coisa menos coisa começou a aparecer mais antigamente era uma tática que não era usada e agora cada vez está a ser mais usada malta eu não tenho propriamente avançados ainda como deve ser se calhar vou pôr médios avançado para já vou meter aqui os dois médios esquerdos no meio campo e vamos meter o nosso ponta de lança no meio e vamos meter dois médios aqui de preferência até médios velhos um de 33 e outro de 33 anos e porquê que eu estou a fazer isso malta? porque eu não quero que eles melhorem isto é uma maneira de farmar os jogadores que queremos nos amigáveis é meter os jogadores novos que queremos que melhorem nas posições e metemos nos outros lugares os jogadores mais velhos são os jogadores que não precisam melhorar ok? ora bem então vamos lá meter Schellini no meio temos o melhor defesa central aqui o outro sem ser o Schellini não é? temos aqui o Bamba que eu gostava que melhorasse em 71 e temos um defesa direito mas nota-se 123 anos portanto seria um desperdício um jogador destes melhorar nos amigáveis então eu não vou metê-lo como isto é um amigável vou meter o jogador de 32 anos que é para evitar aquele melhor e nesta posição vou meter o de 24 que é o segundo mais velho também não temos ninguém mais velho aqui na baliza vai ser o Anana o Anana é um bom guarda-redes é um guarda-redes com 25 anos o que é uma boa idade para um guarda-redes evolui bem embora fosse melhor um bocadinho mais jovem mas pronto não sendo possível e para nós o ideal até seria ser inglês porque a gente está a tentar fazer nacionalidade inglesa mas pronto não sendo possível paciência ora bem a tática que vocês viram é a tática do amigável que a gente fez no último vídeo e vamos testar aqui um 523A contra-ataque malta vamos meter então a tática de contra-ataque avançados ataque os médios protegem a defesa e a defesa na posição portanto isto é o meta de táticas de contra-ataque é aquilo que é mais usado é este esquema aqui nas táticas por setor e depois temos os médios ok isto já está zona não zona não e 56 32 68 portanto 56 32 68 penso que é isto sim está certo ok vamos então fazer dois amigáveis com esta tática é uma tática que a gente não percebe bem se é uma tática defensiva ou ofensiva porque acaba por ter três jogadores avançados ora bem o primeiro amigável vai ser precisamente com o Carlos Grativol boa sorte aí ao Carlos nesta edição eu vou já adiantar que vai ser durinho para ele ele pode não estar habituado a este tipo de competitividade e pode ter dificuldades espero que não espero que ele surpreenda e seja aqui uma das boas surpresas aliás eu estou enganado desculpem malta ele já é de um grupo dourado estou enganado eu pensava que ele tinha um grupo mais fraco mas não ele já é um bom treinador de um grupo dourado obviamente vai ter dificuldade na mesma mas ele já é de um bom grupo malta portanto já está aqui habituado a competições já a um bom nível a um bom nível ora bem empata dois com o Carlos Grativol temos o Butai com 34 anos a melhorar e a passar de nível malta que grande azar neste amigável que estupidez é por ele estar na posição certa os jogadores que estão nas posições certas têm maior probabilidade de melhorarem portanto eu vou fazer aqui uma coisinha que é trocar estes jogadores de posição e assim ele fica na posição não fica na posição certa e tem mais dificuldade em melhorar ora bem vamos testar mais um amigável com o 20 comer sem notares é um nome um nickname engraçado eu acho que ele já esteve connosco num dos modos carreira 20 comer 1 ou 2 não sei não sei de cor portanto já aquele jogador não melhorou e temos os jovens a melhorar isso é bom para nós o Onan a melhorou 21% e temos o Barnes também a melhorar razoavelmente bem portanto 2 amigáveis feitos com esta tática um abraço para o Lourenço vamos testar agora a tática do GRZDC uma tática de 433A olhando assim à primeira vista uma tática equilibrada vamos testá-la um 433A a gente não tem equipa boa para isso ok é evidente vocês percebem isso mas pronto vamos fazer o amigável com a tática a liga ainda está muito no início então os avançados estão completamente estranhos vamos meter aqui um médio vai ser um velho um jogador assim mais velho vamos meter aqui isto isto é que o defesa central vai ser uma avançada ok ok vai ser assim exatamente ok a linha defensiva fica assim ou não se calhar meto o jogador de 32 anos aqui nesta posição ok ok vamos então à tática tática do GRZDC um 433 pelas alas 2-2-3 portanto 2 é é a segunda mais ofensiva portanto os defesos a atacar 2 aqui é no neutro e 3 é atacar portanto 1-2-3 1 é a opção mais defensiva o 2 é a neutra a 3 é a mais ofensiva portanto quando ele diz aqui 2-2-3 significa 2 é a opção a segunda opção mais atacante 2 é a segunda opção mais atacante que é aqui a neutra e a 3 é atacar portanto isto é um código muito usado para se explicar uma tática de forma muito resumida nós nos protocolos explicamos a tática apenas numa linha só numa linha o que a gente faz é metemos a tática imaginem 4-3-3-A não escrevemos alas porque já sabemos que o meta é alas portanto no 4-3-3 normalmente até se escreve porque temos o passo e o alas mas por exemplo 1-4-2-3-1 não escrevemos remato à vista porque é sempre remato à vista portanto imaginem 4-2-3-1 1-2-3 imaginem isto não pomos não pomos isto só se for necessário portanto zona não é o habitual portanto tudo o que não seja zona não é que a gente mete imaginem que é homem-homem temos temos a tática 4-5-1 1-2-3 HH que é homem-homem e os pontos tudo na mesma linha ali um bocadinho faz logo a tática toda e assim conseguimos ter muito visível várias táticas em várias situações isso é uma dica que vocês podem utilizar depois nos vossos grupos na vossa organização porque isto em teoria pode ser muito giro mas depois na prática é preciso saber aproveitar e aproveitar esse tipo de organização e trazer frutos dela ora bem maltinha vamos então fazer então um amigável com esta tática eu acho que ainda não fiz os pontos é 50 60 50 portanto 50 60 50 zona sim portanto zona sim vou deixar agressivo e aqui é assim 2-2-3 ok malta vamos então fazer dois amigáveis eu acho que vai correr um bocadinho mal se eles tiverem a tática pronta mas pronto vou experimentar este treinador que eu não conheço bem carloid 19 é um treinador que eu ainda não conheço espero também que ele faça uma boa época e mais um empate estou a empatar demasiado nos amigáveis é estranho mas os jogadores que melhoraram eu gostei foi o barnes o onana depois mais aquele o bamba não foram maus vamos então terminar com o freitas dar as boas vindas ao freitas neste modo carreira é a primeira vez que ele vai participar num e ganhámos ao freitas muito bem malta agora vamos acabar como sempre com os jogadorzinhos a treinar 8 horinhas é o que eles vão demorar e daqui a 4 horas vem os pontas de lança portanto eu não vou pôr nenhum destes jogadores a treinar porque daqui a 4 horas o meu lar me vai tocar eu vou ao olheiro vou comprar o jogador que quer 1 ou 2 do olheiro vão sair pontas de lança ingleses espero bem que sim vamos ver se conseguimos e aí é que eu vou pôr o avançado a treinar portanto o avançado não vou pôr agora o médio vou pôr o meu lateral esquerdo esquerdo Barnes que vai ser muito importante ao longo da época e aqui na defesa vou pôr o bamba só porque vai passar de nível ok e aqui o nosso Onana que já vai para 85 é uma boa nota recebi aqui uma proposta do Cellini já me estão a querer crajar o Cellini que eu não vou aceitar obviamente mas alguém reparou que eu estava com o Cellini foi o treinador Gui6MR e está-me a fazer proposta por 5.3 eu vou rejeitar o Cellini claro que sim comprei o não sei por quando deixem-me ver comprei por 5.8 estaria a vender mais barato seria louco portanto rejeitei a proposta ora bem temos então 2 3 falta-me pôr um jogador à venda oi acho que vendi mais um jogador mal vendi mais alguém já vou ver quem é que eu vendi vamos pôr à venda ah vendi o defesa que eu pus a treinar ainda agora meti o defesa neste instante a treinar e já foi vendido vamos pôr vamos pôr o o o Stephans ok falta-nos pôr então um jogador à venda vai ser quem este PP este PP está à venda está à venda porque o Barnes é da mesma posição que ele são os dois médios esquerdos e o Barnes é que vai ser o meu jogador de eleição não é? é a média esquerda portanto vou pôr aqui um médio 1.7 1.7 não vou pôr este defesa francês 4 milhões portanto 1 2 3 4 jogadores à venda vamos aqui à lista de transferências como houve uma simulação de vendas pode ter havido 9 jogadores aqui na lista de transferências vamos ver se encontramos alguma coisa não eu vou tirar e vou mesmo ver por posições vamos ver aqui nos médios temos o Fabinho que já tínhamos visto também já tínhamos visto vamos ver se apareceu aqui alguma coisa de jeito apareceu aqui este jogador 1.7 por 2,6 aumentou no 9 900 mil portanto não está um mau preço mas para já não me interessa temos este defesa 1.6 este está a bom preço malta está exatamente a 1,5 vezes o seu real valor vamos ver aqui na baliza temos 6.6 é o mesmo da bocado temos aqui um 1.8 e ok penso que é só vou também comprar aquele médio que apareceu aí onde é que ele está aqui está também não está não está péssimo não está a mau preço ok este está 1.7 1.1 ok estava a tentar perceber com qual jogador é que eu podia ganhar mais um dinheirinho ok neste momento é isto se bem que eu podia vender este defesa em inglês mas pronto eu depois trato disso quando este olhar acabar vamos ter que mandar vir mais jogadores ingleses preferência até para o make-up ok maltinha obrigadíssimo de estarem aqui connosco no canal OSM Pro qualquer dúvida que tenha não hesite em perguntar até amanhã amanhã é o último dia de pré-época último não olha eu acho que amanhã é o último também estou a fazer as contas um bocado à pressa bem um abraço malta fiquem bem até amanhã vamos ver se conseguimos reforçar a nossa equipa com ingleses para conseguir começar a época com o pé direito com a nacionalidade inglesa malta um abraço a todos até amanhã maltinha continuem com o canal OSM Pro é só clicar no videozinho que aparece no ecrã e já sabem um likezinho à saída é uma coisa que não custa nada e ajuda-nos tanto um abraço malta até amanhã fiquem bem passem um bom dia até amanhã